faz ela rir, faz ela rir mãe agora eu gente quando ela me vê ela chora olha o nenenzinho bonitinho que coisa linda o bebê o bebezinho bebezinho lindo meu Deus nenenzinho lindo meu Deus eu tô tão feia assim bebezinho que coisa linda meu Deus que coisa linda meu cabelo meu cabelo gente meu Deus meu cabelo que coisa linda o meu Deus vai colocar o solino depois vou colocar na internet vou colocar ó gente que menina linda meu Deus tchau 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 bebezinho linda o bebê o que você faz? é por causa do meu cabelo o bebê? tá na moda o cabelo que eu cheiavo? não tá na moda bebezinho linda tchau bebezinho linda bebezinho linda meu Deus tua casinha bonita Oi Agora você não faz ela assim mãe Agora você não faz ela assim Oi 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 Oi